O que é a diferença entre você e você e você? Filminação! Mas como foi que você deixou poucas abertas escapar? Está demitido! É fofo como um travesseiro. Agnes, o que você está fazendo? Você está desempregado. Eu só queria ajudar. Com licença. Ei, dá pra você? Claro que sim. Bom, como eu estava dizendo, eu... Adeus. Está falando sério? Eu preciso muito falar com o senhor em nome de seu irmão gêmeo, Drew. Irmão gêmeo? Irmãozão? Estou doido pra conhecer meu irmão. Irmão! O que é a diferença entre mim e você? O que é a diferença entre mim e você? Todos sabam esse cara? Olha pra ele, mas podia ter cabelo! O que é a cara dele? Ele está furioso. Você deve ser a esposa linda! Lida? Ah, para com isso. Bajulador. Que lugar maravilhoso. É bem legalzinho, mas eu não me ligo em bens materiais. Admita, Gru, a vilania está em seu sangue. É, Gru com peitola. Está pronto para dar continuidade à tradição da família? Você e eu. Não. É onde eu chegue essa vida para trás. Só um golpe? Vamos invadir! Ai, eu vou sem palavras! Tô de boa! Isso não significa que voltaremos a ser vilões. Luka! Bueno! Pinhof! Bueno! Pinhof! Bueno! Pinhof! Não é pinhof! 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 Legenda Adriana Zanotto